Olá pessoal, eu estou recebendo hoje aqui na TV Encontra um figuraça. Durante quatro anos eu fiquei implorando para ele aqui vir me dar uma entrevista, mas sempre feliz, sempre com muito cuidado, nunca quis vir dar aqui entrevista. Meu convidado de hoje é Francisco do Bacabal, liderança lá na comunidade povoada do Bacabal, município de Bom Jesus do Tocantins, já foi vereador, presidente da Câmara e hoje está me dando a honra da sua visita. Francisco, é uma alegria imensa, depois de tanto tempo de muitos convites, muita enrolação, mas finalmente você resolveu vir aqui hoje nos prestigiar com sua presença. Edilson, muito obrigado pelo convite, entendeu? É porque a gente sabe que tudo tem a hora certa, né? Isso aí é bíblico, que tudo é no tempo de Deus. Então eu fico honrado de estar aqui hoje no seu programa e lhe agradecer e mandar um forte abraço que a comunidade do Bacabal mandou para você, entendeu? Bom, muito obrigado aí a toda a turma do Bacabal, obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Eu sempre estou me comunicando com o pessoal lá, mas nós estamos hoje aqui para falar da política estadual. Quer dizer, Francisco, você sempre está... A questão de mandato é detalhe, porque você é um político nato, está envolvido diretamente na política e agora você está envolvido na política estadual. Porque agora você está nesse negócio aí de Céu Sabino, Soldado Teste e tal. E a primeira pergunta que eu quero provocar é o seguinte, por que o povo de Bom Jesus tem que votar em Céu Sabino? Porque nós estamos num período onde o político está muito desacreditado. A gente está ouvindo aí de fora a fora aí, mas por que o Bom Jesus tem que votar em Céu Sabino? Rapaz, hoje, Edilson, eu vejo Bom Jesus do Tocantins hoje é uma cidade que é destaque em todo o estado do Pará e, aliás, no Brasil, entendeu? De uma cidade que tem uma gestão que trabalha com recursos que é mandado para o município. E o deputado Céu Sabino tem feito isso muito bem para o município de Bom Jesus, mandar emenda parlamentar para que seja aplicado no município. Então, por que hoje a gente está apoiando o Céu Sabino? É de ver o trabalho que ele faz no estado do Pará. É um deputado atuante. E em Bom Jesus já foram destinados para Bom Jesus do Tocantins uma faixa aí de mais de 10 milhões de reais para o município de emenda, entendeu? E a facilidade de pedir voto para Céu Sabino no Bom Jesus é porque hoje você tem presidente da União Brasil na nossa cidade, o nosso gestor, Joãozinho Rocha. Então, isso facilita muito porque o gestor, sabendo da responsabilidade e do recurso que foi destinado para o município ele, com certeza, está satisfeito com esse recurso e vai pedir esse apoio total para o deputado Céu Sabino. Às vezes as pessoas falam, ah, mas tem mais outros deputados. Sim, tem. A política é assim, Adilson. A gente não pode obrigar ninguém a votar em fulano. Todo mundo tem o direito de escolha. Mas o que a gente vê no Bom Jesus do Tocantins em todo estado é que o Céu Sabino está aí nas propagandas deles na rede social dele que é o deputado do estado do Pará que mais destinou recursos para o município do estado do Pará. Então, esse já é uma vitória entendeu? Porque ele está mandando recursos e a população e a comunidade tem que retribuir porque eu tenho um político no Pará que ele fala assim que o político anda correndo atrás de voto. Não é isso? Mas para isso acontecer eles têm que ajudar o município. E Céu Sabino está fazendo isso bem feito não só aqui no município de Bom Jesus do Tocantins mas em todo o estado do Pará. Mas quando você disse que o gestor o prefeito João da Cunha Rocha é o presidente do União o União é o partido do qual o deputado Céu Sabino O União Brasil é o partido do deputado Céu Sabino Quer dizer, já é um canal de comunicação bem próximo Isso É isso que eu falo que o município hoje está ganhando muito com isso porque o nosso gestor está no União Brasil é presidente do União Brasil no município Então isso facilita muita coisa Entendeu? E eu vejo o esforço do gestor já fazendo esse trabalho Entendeu? De juntar as pessoas para apoiar o Céu Sabino Entendeu? Que é um deputado que está aí a gente conhece Entendeu? É um que tem já serviço prestado Quer dizer só para atualizar a turma o asfalto do quilômetro 40 mais em dinheiro já somando aí aproximadamente quase 10 milhões de reais e também no dia 16 eu vi um anúncio Dia 16 vai O deputado estadual o deputado federal Céu Sabino e pré-candidato o deputado federal vai estar em Bom Jesus do Tocantins fazendo mais uma entrega de uma ambulância Entrega de uma ambulância E é muito importante que também a comunidade vai lá Tocantins 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 Obrigado.